Música Na sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram o projeto de lei que concede anistia administrativa a ex-bombeiros militares excluídos ou licenciados de ofício que faziam parte da corporação entre os anos de 1998 e 2000. Com a aprovação do projeto, fica assegurada aos anistiados a reintegração nos respectivos cargos públicos que ocuparam até a data da exclusão. Ainda de acordo com a proposta do deputado Felipe Poubel, a reintegração deverá ser feita sem criar despesas para a fazenda pública e o corpo de bombeiros militar do Estado. O projeto segue agora para a análise do governador. Uma tropa que é amada, uma tropa que está nas ruas para salvar vidas de quem nem conhece e hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro repara um dano causado a esses chefes de família, covardemente excluídos para o lutário pelos seus direitos e a LERJ hoje proporciona a oportunidade de estarem sendo reintegados à corporação. Um protocolo de segurança cirúrgica pode ser implementado nos hospitais do Estado. A medida apresentada pela deputada Marta Rocha prevê que seja obrigatória em todos os procedimentos realizados em centros cirúrgicos dos hospitais públicos e privados do Estado a execução da lista de verificação de segurança cirúrgica disponibilizada pela Anvisa. A parlamentar também quer acrescentar a esse checklist a obrigatoriedade da permanência de duas enfermeiras até a liberação do paciente para o quarto e que a checagem também seja arquivada junto aos prontuários na administração dos hospitais. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Esse projeto surge a partir do episódio que aconteceu no Hospital da Mulher em São João de Biriti em que uma mulher que tinha acabado de dar à luz foi vítima de um estupro. Ao consultar os dados do Instituto de Segurança Pública nós verificamos que no período de 2017 a 2022 aconteceram 117 estupros cujo local foram estabelecimentos de saúde. Então isso mostra um problema que nós mesmos não havíamos identificado até a divulgação daquele caso. E por último, o que a gente reproduziu foi algo que já é previsto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa e pelo Ministério da Saúde, que são protocolos que garantem a preservação das pacientes e dos pacientes. Concessionárias de transportes públicos podem ser obrigadas a capacitarem funcionários para orientar usuários e tomar providências sobre o cumprimento da lei de prioridade nos assentos de ônibus, trens, metrô e barcas. De acordo com a deputada Tia Ju, autora da proposta, há um grande número de reclamações, principalmente de idosos, sobre o descumprimento da reserva de vagas. O projeto recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. As pessoas não respeitam essas cadeiras que são preferenciais. Na verdade, é preferencial para todos aqueles que são mais vulnerabilizados. Gestante, idoso, criança, pessoa com deficiência, mas a população e os próprios funcionários ainda não têm essa concepção de que esses lugares são preferenciais. Quando a gente pensa em capacitar esses trabalhadores, a gente já começa a ir fazendo uma correção de entendimento e de compreensão. Não tem problema nenhum ocupar as cadeiras, é bom que se deixe claro isso, desde que não haja uma pessoa com preferência para sentar. Salas de cinema do Estado podem ser obrigadas a exibir filmes dublados e filmes brasileiros com legenda em português para atender pessoas com deficiência auditiva. Produtoras responsáveis pela exibição dos filmes deverão informar em todos os meios de divulgação sobre esta ação. A proposta do deputado Dionísio Lins e do ex-deputado Valdeque Carneiro foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação. Essa parcela vai celebrar a vitória com a sanção do governador. É um projeto de lei que vai virar abrangente e que vai contemplar essa parcela que não teve esse direito cultural.